A ideia é trazer livro a um preço que todo mundo pode adquirir. Coisas a partir de livros, a partir de 10 e 20 reais. 80% dos livros aqui são nessa faixa de preço. E nós temos uma variedade muito grande. São centenas de títulos de todos os tipos. Livros infantis, filosofia, literatura, quadrinhos, mangás, ou seja, cursos de desenho. É muita coisa. E tudo num preço muito acessível e num local acessível também. Em praça pública, normalmente a gente se instala numa praça da cidade. E aqui nós estamos na praça da Catedral, bem no centro. E todos os dias, das 8 da manhã às 22 horas. Incluindo domingo. Nós vamos trabalhar todos os dias aqui até domingo. Porque a feira, no caso aqui, fica até domingo. Como que funciona esse trabalho de vocês? Eu sei que é um trabalho independente. Mas aqui na cidade foi um trabalho também em parceria com a prefeitura. Com o pessoal aqui da Catedral. E também a Secretaria Municipal de Cultura. Que viram o trabalho de vocês, trouxeram pra cá. Foi isso mesmo. Quer dizer, normalmente nós somos convidados. No caso aqui, a Secretaria da Cultura nos convidou. E nós temos todo o apoio da Secretaria. E também do sacerdote aqui da Catedral Católica aqui da cidade de Assis. E aqui que a gente vai encontrar que tipo de autor, né? Fala pra gente o que a pessoa que vai vir aqui vai encontrar. Ó, você encontra de tudo. Como eu te disse, livros infantis, literatura. Mas você tem filosofia. Mas você tem William Shakespeare. Ou você tem Arte da Guerra de Santo Sul. Ou Arte da Guerra de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel. Você tem Romance de Johnny Austin. Você tem 20 Mil Léguas Submarinas. Você tem vários títulos do Júlio Verne. Então, os principais autores clássicos da literatura universal, você encontra por um preço inacreditável. A maioria por 20 reais. O que vocês estão achando aí desse trabalho que vocês levam aí para as cidades, né? Por exemplo, vocês estavam em Arassatuba. Parece que o trabalho teve que até ser prorrogado um pouquinho. Porque foi muito sucesso, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, de que a literatura e o livro estão em desuso, eu acho que é questão de acessibilidade mesmo. Se você coloca uma variedade muito grande a um preço bem acessível em local público acessível, as pessoas vão e conseguem, vamos dizer assim, elas tendo acesso, elas vão querer o produto. Então, em Arassatuba, por exemplo, nós prorrogamos duas vezes, né? Tamanha a demanda e o pedido das pessoas. Ah, mas a gente só vai... o pessoal vai vir, não sei o que, vou avisar meus amigos. E pediram e a gente conseguiu prorrogar por duas vezes.